As suas coisas que se esqueceu Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, terceiro bloco E legal, o assunto está ficando Deus em primeiro lugar Parece tão óbvio, mas às vezes existem enfrentamentos, dificuldades da compreensão de termos Deus em primeiro lugar na nossa vida Legal, tem uma dica importante, dia 3 agora, nessa semana, dia 3 de setembro Estreia nos cinemas do Brasil, o filme Você Acredita? Um filme cristão, dos mesmos criadores, de Deus Não Está Morto Veja o trailer, alô produção, aperta o play aí meu bom É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador De um jeito ela não se importa em ser salva ou não Ei! O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não estou pedindo isso Tá comigo? Tô O que tá fazendo não é certo É morrer Tu pronto E você? Dizem que você é Deus Por favor, não volte Eu já estima de você, Daird Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Alguém ajuda, por favor Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Legal Então não perca Dia 3 de setembro nos cinemas Para maiores informações Você pode votar no www.euacreditonacruz.com.br Eu estive na pré-estreia E dou um depoimento muito legal Tinha até o Leonardo Gonçalves Que é o que canta essa canção Que é muito bonita também E um gancho assim Da palavra dele muito legal Na pré-estreia Foi que A gente durante muito tempo Eu sou dessa geração Em que os veículos de comunicação A arte Ela não Não era A gente não usava a arte Na sua devida potencialidade A proclamação do Evangelho Durante muito tempo Houve muito preconceito Assistir televisão Fazer esporte E a coisa do cinema também E a demonstração desse filme É uma característica bacana Do avanço da igreja E da proclamação do reino Através da sétima arte Então é legal você ir lá E dar sua contribuição No sentido Eu acredito De que esse tipo de veículo É um excelente instrumento A proclamação do Evangelho Fica a convocação aí Estréia de A3 Você acredita? Legal Estamos de volta No nosso tema Cara No final do bloco Deu uma aquecida Em relação a questão Eu puxei no bloco anterior Quando Jesus já Vem pro meu discipulado Vem pra perto Vem pro reino E o cara Não, eu tenho que Fazer umas coisas Alancase e tal Cuidado Que morreram Os mortos Enterrem seus mortos E ficou um debate Que eu trago assim À tona Da compreensão De ter Deus Em primeiro lugar Na nossa casa No nosso trabalho Nosso convívio de igreja Fiquem à vontade O entendimento Que eu tenho É o seguinte Você tem que cuidar Muito bem da sua família A única coisa Na Bíblia Que o apóstolo Paulo orientou Que era pra tratar Igual Jesus Cristo Tratou a igreja Gente, é forte demais Vamos lá É muito forte Que entregou A sua própria vida Foi ao marido Tratar a esposa Então, olha só Olha que missão Dificílima que Jesus deu Evidente Que tá claro Que a missão Do evangelho É prioritária Por exemplo Num caso Em que a família Vira pra você E fala assim Olha só Eu não quero Que você siga Jesus Eu não quero Que você Fale De Jesus Aí, meu amigo Na hora de dividir a bola Desculpa Mas Jesus É Jesus Tá certo? Jesus É Jesus O mesmo Jesus Que ele quer abençoar Minha família E se a família Seguir a Cristo É o Jesus Que salva Famílias destruídas O Jesus Que tira As pessoas Das drogas O Jesus Que salva Casamentos Esfacelados É esse Jesus Nós não Trazendo Falando de Jesus Que dá prejuízo A gente tá falando De Jesus Que resolve o problema Então Jesus Está na família Em primeiro lugar Ele já vai botar Nós vamos colocar Automaticamente A família Junto do processo Porque de fato É muito mais fácil A gente fazer A obra de Deus Tendo a família do lado Do que tendo a família contra Eu viajo em várias partes Do Brasil Até do mundo Às vezes quando eu posso Eu levo minha esposa E quando minha esposa Não pode Eu vou sozinho E a última viagem Que eu fiz Ela estava comigo E eu disse pra ela Poxa Quando você não vem Eu termino O que eu tenho que fazer Eu vou direto pro hotel E durmo E depois eu viajo Eu não faço nada Eu não tenho vontade De fazer nada Quando ela vai comigo Eu já tenho o ânimo De passear E coisas que eu vale Então na verdade Sempre que pudermos Prestigiar a família Devemos fazê-lo Mas existem situações Que não dá E aí a família Por ser parte do processo Como já foi colocado aqui Aí a família entende Eu acredito que Nós quando Temos uma missão Tudo aquilo que vai chegar A nossa vida Precisa ser agregado À missão Como o Crico Passou ali Quer dizer Um exemplo Vou dar um exemplo Meu pessoal Testemunho Eu conheci a minha Atual esposa Yúnica E quando a conheci Eu disse a ela Que eu tinha uma missão E casamos E há 17 anos Ela está comigo na missão Com muito amor Nasceu Meu filho E até hoje Meu filho De 16 anos Está na missão Então Meu filho Ama estar na igreja Ama fazer a obra de Deus Admiro inclusive O ministério do Pastor Lucas Então Agregar Se eu fosse um empresário Eu agregaria A minha empresa A minha missão Se eu tenho lá Dois livrinhos Eu agreguei A minha posição de escritor A minha missão Então A questão É agregar Não vou tirar A prioridade de Deus Nem da obra De meu chamado Muito menos A minha missão Mas eu vou agregar Agora Se aquilo que eu for agregar Me distanciar E me tirar A prioridade de Deus Aí eu piso no freio Aí que tal Equilíbrio e a sabedoria De quem tem a missão Muito bom Você está chegando Justamente onde eu queria chegar Porque parece E é só aparente Que há Uma Uma dissenção Entre a missão De Deus Entregada para A sua igreja Não é para pastores Para líder Para a sua igreja E família Trabalho Diversão Como se isso fosse Isso só é Só é conflitante No nosso meio Por causa da fraqueza Teológica Que vivemos Isso nunca foi problema Para um puritano Do século XVII Porque o puritano Entendia que tudo Era para a glória De Deus Quantas vezes Você já ouviu assim Não, porque lá No meu trabalho Secular Não existe trabalho Secular Porque do momento Que nós somos Do Senhor Tudo é dele Tudo é para a glória Do Senhor O meu trabalho É para que Deus Seja glorificado lá Isso não era conflito Para um puritano Só é para a gente Por quê? Por causa da teologia Arminiana Praticada hoje em dia Que é a prevalecente Daí vem e diz Que um erro Chama outro Então Vem essas Não, porque aqui na igreja Não, lá no meu trabalho Não tem trabalho secular Teve um puritano Que escreveu Inclusive um texto assim Como comer uma maçã Para a glória de Deus Porque eles entendiam Que em todos os aspectos Da vida Deus precisava Ser glorificado E aí está alguém Que coloca Deus Em primeiro lugar Deus é glorificado Na minha família Deus é glorificado No meu trabalho Deus é glorificado No meu chamado Deus é glorificado Quando eu estou lá Praticando meu esporte Ali Deus está presente Flávio Eu concordo com você Como âncora Aqui não Não vou de forma nenhuma Opinar Mas vou conduzir Mas é um desafio Nos tempos atuais A compreensão disso Porque no tempo dos puritanos E na contextualização Do tempo de Jesus A gente não vivia A dinâmica de trabalho E a dinâmica Das famílias do hoje Hoje são mulheres Que estão trabalhando fora Hoje os puritanos São comunidades Os quacres eram comunidades Então é muito diferente Você viver numa comunidade Nem todos Mas a maioria Eu acho que isso não mudou Sinceramente Mas eu acho importante Nós podemos ter dados Complicadores Mas eu acho Que o cerne da questão Continua mesmo Mas eu acho importante Flávio A gente De uma forma prática Até educativa Para as pessoas É no contexto de hoje Como é ter Deus Em primeiro lugar Nas famílias No trabalho Você deu exemplos Eu acho O pastor Luciano também De agregar Eu acho importante Essa visão De dar a prática Desse discernimento Mas é porque nós Nós fizemos Essa dicotomia Eu Aqui Na igreja Sou um E lá sou outro Aqui É a obra de Deus Lá É meu trabalho secular Nós é que criamos Nós é que fizemos Essa parede Essa divisão Isso em realidade Eu nunca existo O pastor Luca falou Sobre vocação Para casar Muitos não tem E casam errado É um exemplo Eu tenho um amigo Homem de Deus Pastor Infelizmente Ele escolheu errado E ele escolheu O pastor e as ovelhas E ele Está separado Largou de lado Eu casei muito bem Deus me deu a direção exata Estou totalmente Completo Então quer dizer É uma questão de escolha Eu consegui agregar Ela na missão Ele não conseguiu Porque escolheu errado Ele fala com a boca dele Aí vem assim A gente está falando De coisas que dão certo Nós temos as coisas Que dão errado Então por exemplo Se eu estivesse no lugar Desse teu amigo pastor O que que acontece A partir do momento Que ele desconstrói Ele pastoreia pessoas Pastoreia família Em que ele decide Desconstruir Por uma escolha Errada Porque a gente prega Que Jesus restaura O casamento Não foi ele não Foi ela Foi ela Foi ela que falou Tchau Não quero negócio de igreja não Que você é crente não E você é exposto de pastor não Só um parênteses Até para reforçar Porque eu já sei Pelo caminho como não vai E está muito bem colocado Olha só Jesus só pegou Quem estava com a mão na massa Se você arrumar uma esposa Ou um marido Que não está com a mão na massa Ou seja Não está pregando o evangelho Não dá exemplo Está distante Você que está arrumando o problema Não sim Agora Deixa a gente pensar O Lincoln falou Do contexto atual Nós temos Jesus encontrando Muitos tipos de gente Nós temos por exemplo Jesus encontrando uma mulher Que teve cinco maridos E que ela estava Não era marido Isso no contexto Da época judaica Isso é um absurdo Essa mulher não podia Vim para o reino E essa mulher Ela se tornou pregadora instantânea Sim Ela não caberia nesse contexto Hoje nós temos muitas famílias Se convertendo Já O cara já casou A escolha dele já não foi Porque os nossos filhos Não podemos ensinar eles Olha Você vai ter que escolher uma mulher Que tenha a ver Com o que Deus tem para a sua vida Nós ensinamos isso na igreja Mas a nossa igreja hoje Ela está recebendo pessoas Que já tem uma vida triada Quando ela chegar na igreja Independente de qual formação Que ela teve Qual vai ser o nosso conselho para ela Olha se Cristo chamar para pregar Largue tudo e vai Ou a sua missão primordial É ter você e sua casa Alinhada com o reino E se Cristo chamar A vontade dele Porque Cristo conhece As nossas estruturas E tem muita gente dizendo Deus me chamou para uma coisa Que é só o coração dele Que chamou Eu entendo que Deus Deus não se contradiz Ele é perfeito Ele é mutável No sentido de É imutável Ele é imutável Mas eu digo assim No sentido de compreender A realidade humana O que é pecado Sempre foi pecado O que é certo Sempre foi certo Isso não muda Deus não negocia princípios Mas eu digo Você pega famílias Que já estão no meio De um caminho Aí você tem um marido Que se converteu Ele quer pregar o evangelho A esposa diz Não Eu quero que você seja empresário E aí a gente ensina ele A largar dela Para pregar o evangelho Ou a gente ensina ele A pregar o evangelho Com casamento padrão E ele vai estabelecer Um filho padrão E esse filho vai estabelecer Um neto padrão E etc, etc E aí Qual que é o nosso Não tem receita de bolo Eu preciso ir para o break Não tem receita de bolo A gente volta no próximo bloco Com mais Antenados na Geral E você não pode perder aqui Não é novela Mas o próximo capítulo Também tem coisa boa Eita Antenados na Geral Volta já Com mais esse assunto Muito legal Falando de Deus Em primeiro lugar Deus está em primeiro lugar Na sua vida Aguarde A gente volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim